Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Sérgio Delegantes Costuras. Hoje eu resolvi ligar para alguns clientes um pouco mais antigos, que há um tempo a gente não via. Claro que uma abordagem tem que ser muito rápida, objetiva, para não atrapalhar o cliente em diversas ocasiões. Às vezes está em uma reunião, enfim, eu estou até dirigindo. E aí, entre alguns clientes que eu falei, um em especial é um cliente que vinha aqui muitas vezes a juntar ternos, camisas, enfim. E aí eu perguntei se estava tudo bem, fazia um tempo que a gente não via, pedi desculpa até de repente pelo incômodo. E perguntei qual o motivo dele não vir. Aí ele super atencioso e super... ele é carismático e tal. Aí ele falou, ah Sérgio, vocês ficaram muito famosos e subiu muito o preço. Aí não é uma coisa agradável de se ouvir. Aí eu falei, como assim? Não entendi o famoso, né? Quanto ao preço, eu de repente até entendo. Falei, embora faz um tempo, mais de um ano que a gente não reajusta. Aí ele falou, ah não, é porque, poxa, os preços subiram e tudo mais. Aí eu agradeci, falei, quando ele vier, a gente tiver a possibilidade de dar um desconto mediante o fato dele ser um ótimo cliente. Aí fui conversar com a minha esposa, né? Me reuni e falei, Tati, lembra do cliente e tal? O que ele mencionou, ela falou, amor, vamos pensar sim, lógico. É um feedback muito positivo, embora realmente não é bacana de se ouvir. Só que ela falou, você lembra de tal situação, uma vez que ocorreu, da roupa pra gente estar perfeita. Mas ele alegou que tinha um bico e foi numa região que a gente não ajustou. A gente teve que refazer. Uma outra ocasião também, ele falou que, ah, não dá pra dar uma entradinha. Então a gente ficou ponderando sobre isso, né? Então o que acontece, pessoal? A gente não tá num bairro tão bacana quanto os bairros que os nossos clientes, grande parte, moram. Esse cliente especificamente, não vou falar o bairro, mas é de um bairro super nobre. Então o que faz um cliente desse nível pegar trânsito e vir nos visitar aqui na Elegance Costuras? Primeiro o serviço oferecido, comentários de cliente no Google Maps, Facebook e tudo mais, ok? Então ele, durante uns dois anos, ele veio aqui. Acho que é uns seis meses que ele não vem, talvez um pouco menos que isso. Mas como ele vinha com muita frequência, a gente obviamente sentiu a falta, ainda mais pelo tipo de roupa que ele traz, né? Um cliente que traz roupas assim finíssimas, muitas vezes até do exterior, que viaja com uma certa frequência. Então assim, pessoal, o tempo de execução. Eu, Sérgio, como gestor, quantas vezes eu não cheguei na Tati e falei, amor, tem como a gente reduzir o tempo que a gente faz em cada roupa pra consequentemente cada costureira produzir mais e a gente ganha mais? A gente senta, tenta inovar o processo, mas ela fala, amor, muitas dessas roupas são artesanais. Fechamento à mão, super criterioso. Quando a gente acaba de fazer, por exemplo, um paletó, a gente pega um manequim lá, um busto masculino, obviamente, coloca pra ver se não ficou nenhuma ponta aqui no ombro, se não ficou no cotovelo. Se ficar, a gente refaz ali, vê o que é necessário. Então, pessoal, na elegância e costuras aqui, a gente não consegue economizar o tempo. Embora alguns processos até melhorem nisso, mas o principal, como a roupa tá desmanchada ali com o critério e a costureira fazendo, não há como reduzir um acabamento ali enviesado e tudo mais, tudo feito à mão, por isso que os nossos preços não são lados melhores. Embora, mesmo com todo esse acabamento, haja vista em um bairro nobre, se for uma empresa aberta, tudo legalizado, em bairros nobres elas são, o preço não é melhor do que o nosso. Então, de repente, pela comodidade do cliente, enfim, ele achou mais atrativo. Mas um cliente exigente como ele, como praticamente 90% dos clientes da elegância são, uma hora ele vai ali achar algum conflito entre preço cobrado e qualidade, tá bom? Então, realmente assim, a gente vai avaliar, vai repensar em muita coisa. Não é agradável de se ouvir, embora, quando eu ouço esse tipo de comentário, claro que na hora eu fico um pouco chateado pelo fato de, de repente, aquele cliente não vir mais. Agora, me interesseria muito, eu ficaria muito mal mesmo, se de repente eu ouvisse algo do tipo, olha, Sérgio, a qualidade de vocês decaiu, despencou, não é mais como era antes. Isso sim acabaria comigo. Quanto ao preço, vou tentar melhorar, vou ver o que é possível fazer em relação, assim, no âmbito administrativo. Porque no feitio da peça, pessoal, de qualidade, a gente não consegue reduzir o tempo. Consequentemente, é difícil a nossa costureira produzir mais. Tem o Target, loja, eu não posso chegar nela e falar, olha, eu quero que você melhore 20% na produção. Sem aumentar tabela, sem eu dar melhores condições, fica difícil do nada simplesmente exigir, tá? E outra coisa também, aqui não é China, tá? Não estou desmerecendo, mas assim, não é mão de obra escrava. Eu não posso chegar numa costureira, a mim, de repente, falar, olha, ripa aí, se vira, faz hora extra e acabar, não vou te pagar hora extra. Então, pessoal, a costureira ficou na máquina 15 minutos, ela tem que arredondar para 30. Ficou 45 minutos, arredonda para uma hora extra, tá bom? Então, de qualquer forma, muito obrigado pelo feedback, não só desse cliente, como de todos os outros aí, todos vocês que estão ouvindo. Mas é isso que eu queria falar para vocês. É o tempo de execução do serviço praticado na Elegance Costuras. A roupa terminou? Vai para manequim, feminino, masculino. Vem a supervisora, dá uma olhada. Se não tiver legal, chamam a Tati, a Tati falou, realmente, aqui está com bico, melhor aqui, dá uma entrada a mais aqui. Pô, Tati, mas está quase imperceptível. Quase imperceptível. Os olhos do cliente, eles são bem melhores que todos os nossos juntos. Pode ter certeza disso. O cliente, às vezes, parece uma coisa, parece um imã. Às vezes, coisa que a gente não percebeu, passou batido, porque a gente é humano, ele vai lá e, pum, bate o olho e falha. A gente tem que refazer. Então, é melhor detectar ali um possível erro antes de ir para a linha de entrega, do que chegar lá e o cliente falar, olha, não ficou legal. Como acontece, sim, costumeiramente. Tá bom? Então, um abração para vocês. Fiquem com Deus. A gente está sempre tentando buscar aí, achar os motivos pelos quais, às vezes, um ou outro cliente não está mais indo. Tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.